Fala galera, beleza? Tudo bem? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que se instala um dos Linux que está aí mais no gosto da galera no momento, o Linux Mint, ok? Vou mostrar para vocês todo o processo, vou mostrar como é que faz o download, depois nós vamos prosseguir para a instalação e vocês vão gostar bastante, tenho certeza eu, tá bom? Vocês vão precisar também para esse processo do Rufus para o Rufus, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo nesse card interativo, essa frase que está aparecendo aqui acima de mim, mas não se preocupe se não deu para você clicar, você pode ir na descrição desse vídeo e vai ter lá também, então acessa aquele vídeo, fica sabendo como é que eu utilizo o Rufus para fazer um pendrive bootável, depois você volta aqui e segue o processo comigo a partir desse passo aqui, ok? Presta atenção, uma vez que você tenha o Rufus já pronto aí no seu computador, você vai precisar da imagem do sistema do Linux Mint, então você abre o seu navegador de internet e digita linuxmint.com, é muito simples, olha só, linuxmint.com, abriu a página, você vai vir aqui em download, tá? Clica em download, clicou em download, você rola aqui para baixo e aqui vai ter as opções, as edições, tem o Cinnamon, tem o Mate, tem o XFCE, eu vou usar na demonstração o Cinnamon, ok? Então você vai clicar aqui, aqui você rola para baixo e vai ter os espelhos, seleciona o mais próximo da sua localidade, tá? Tem Brasil aqui para baixo, se você estiver no Brasil, tem Portugal, os amigos portugueses, a galera dos outros países também tem as opções, tá? Ó, tem Brasil aqui, inclusive tem até aqui da cidade de São Carlos onde eu moro, olha só, tem a Universidade Federal de São Carlos, tem a UFSCar aqui. Aí é só você clicar num desses espelhos, olha só, manda salvar o arquivo, ok? E ele já começou o download aqui. Fez o download? Terminado o download, vocês vão fazer os passinhos daquele vídeo do Rufus, vão criar o pendrive bootável e aí vocês vão para a próxima etapa que é a que eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo, ok? Vamos lá. Beleza galera, vamos então agora para a segunda e última etapa do nosso procedimento de instalação do Linux Mint, tá bom? Nesse momento eu espero que você tenha assistido aquele vídeo ensinando a usar o Rufus para criar o pendrive bootável, tá bom? Está na descrição do vídeo e colocou o pendrive aí na sua máquina, com a máquina desligada, coloca o pendrive numa porta USB da sua máquina e você vai ter que acessar o setup da máquina, tá bom? O pessoal fala BIOS, na verdade é o setup, é a configuração da BIOS, ok? É para conseguir colocar o boot primário pelo pendrive, então você acessa algumas máquinas durante a inicialização, você pressiona DEL, outras F2 e algumas outras, outros botões, você vai ter que pesquisar e saber na sua placa mãe qual é o botão correspondente para entrar no setup da BIOS, tá bom? Então, se tiver dificuldade em não encontrar, vem nos comentários e fala galera, minha placa mãe é tal, não estou conseguindo acessar o setup, não estou conseguindo colocar o boot primeiro pelo pendrive e a galera com certeza vai te ajudar, tá bom? Vamos lá então, com o pendrive já colocado, você vai ligar o computador e vai clicar na tecla correspondente aí. A minha aqui é F10, tá bom? A minha aqui tem um atalho, essa placa aqui, quando eu pressiono F10, ela permite que eu escolha de onde eu quero o boot primário. E aí eu vou escolher aqui o meu pendrive, que é esse aqui, tá bom? Na maioria delas, pessoal, na maioria você aperta DEL, tá bom? Para entrar no setup e aí vai em Boot Configuration, tá? Mas como eu já disse, qualquer dificuldade usem nos comentários desse vídeo. Vamos lá então, estou escolhendo aqui o pendrive. Beleza, aí aqui nós temos a opção Start Linux Mint e várias outras aqui, checar a integridade e tal, tal, tal. Mas o que nos interessa é essa aqui, é Start Linux Mint, tá bom? Não essa de compatibilidade, a primeira, viu galera? Então vou escolher ela, cliquei, maravilha, já está inicializando. Beleza, olha aí, não é nada demorado, é bem rápido e olha que essa máquina aqui não é uma maquinão, tá bom? É uma máquina super, super simples, é um Pentium Dual Core, está com 2GB de RAM e inicializa bem rápido. Aqui agora, pessoal, olha só como ele é bonito, não é à toa que está caindo aí na preferência da galera o Linux Mint, tá? Ele é muito bonito, explorem ele, tá bom? E depois de explorado, gostou? Aí vocês vão vir aqui, ó, Install Linux Mint, tá bom? Vem aqui. Beleza, agora vamos à instalação, presta atenção, não se esqueçam que qualquer dado que tiver no HD vai ser perdido, hein? Vamos lá, vamos escolher o português do Brasil, pra nós aqui no Brasil, os nossos amigos lá em Portugal escolhem português. Vem aqui em Continuar. Às vezes quem está chegando no canal agora se espanta que eu falo os nossos amigos lá em Portugal. É que a TecTec tem muito português que é TecTec, viu galera? Tem muita gente lá na Europa que acessa o canal. Então é por isso que muitas vezes eu me dirijo a eles. Carinho enorme pelos nossos amigos portugueses que estão sempre com a gente, viu? Um abração aí em Portugal. E é por isso que eu me dirijo a eles, ok? Então eu vou escolher o meu teclado, o layout do meu teclado aqui é português Brasil, português Brasil, Continuar. Vocês podem testar, né? Viu ali que tem o campo pra testar, se não souber, vai digitando as teclas pra saber qual que é. Instalar codecs multimídia é interessante, pessoal. Pode colocar pra instalar aí os codecs de multimídia, tá bom? É interessante, pessoal, que vocês estejam com o cabo de internet já plugado aí no computador também, viu? Pra que ele possa baixar atualizações assim que a instalação for feita. É interessante também, tá bom? Gente, vamos lá. Essa parte é a parte mais importante. Presta atenção. Eu tenho nessa máquina aqui o Ubuntu e tem a opção de instalar lado a lado, tá bom? Aqui eu tenho a opção de apagar o disco e instalar o Linux Mint. Como a intenção dessa videoaula é apresentar o Linux Mint pra vocês, eu vou apagar tudo, tá? Eu vou apagar tudo e instalar só o Linux Mint. Recomendo a vocês que façam o mesmo, que instalem apenas um sistema por hora. Depois nós faremos outro vídeo mostrando como é que faz pra instalar sistemas lado a lado. Linux e Windows, Linux e Linux, ok? Depois a gente faz esse vídeo. Então, saibam que vai apagar todo o seu HD. Vou escolher aqui a segunda opção. Não vou instalar do lado do Ubuntu, vou deixar só o Mint nessa máquina. Então, beleza. Agora é só clicar aqui em instalar agora, ó. Ele avisa quais são as alterações que serão feitas, continuar. Gente, é muito simples, muito intuitivo o processo de instalação do Mint, tá? Rio Branco, vou escolher aqui São Paulo, tá bom? Se vocês estiverem com o cabo de rede conectado, ele já vai escolher aí a cidade mais próxima, tá bom? Já vai detectar. Aqui eu não tô. Mas recomendo que estejam. Beleza, aqui vocês vão nomear. Coloquem aí, lógico, o nome de vocês, né? Eu vou colocar aqui TecTec, ok? Tec, Tec. Aí ele já me dá aqui a dica de um nome pro computador. É o nome da placa-mãe desse computador. Se vocês quiserem, podem aceitar. Eu vou colocar Mint, tá bom? Eu vou mudar aqui pra eu lembrar, porque aqui em casa eu tenho uns 5, 6 computadores. E depois na rede eu consigo saber quem é quem mais fácil colocando o nome aqui, tá bom? Aqui, ó, escolha uma senha. Coloca aí a senha que você quiser. Eu vou colocar aqui uma senha. Digitem a mesma senha novamente pra confirmar. Eu vou indicar a vocês que deixem aqui solicitar minha senha para entrar, ok? Vou deixar. Quem quiser mais proteção, criptografa a pasta pessoal, tá bom? Deixa escolhido aqui, ó. Selecionado essa opção. Mas no meu eu vou deixar pra iniciar automaticamente. É só uma demonstração, só pra ir mais rápido. Mas eu recomendo que vocês escolham aqui. Solicitar minha senha para entrar e criptografem a pasta pessoal de vocês, tá bom? Então, iniciar automaticamente. Continuar. Beleza, nesse momento já começou. O show começou copiando os arquivos de instalação. Ele copia os arquivos do pendrive e em seguida já vai para o processo de instalação. E dentro de mais alguns minutinhos vocês já vão ter aí um dos sistemas mais queridos no mundo Linux. O que está caindo mais no agrado do pessoal. Aí no computador de vocês, tá bom pessoal? Só um pouquinho de paciência agora e aguardar. Eu vou dar uma adiantada no vídeo aqui e já volto na sequência. Vocês aguardem aí o término, tá? Beleza, pessoal? Terminou o processo aqui, olha só. Ele diz para você continuar testando ou reiniciar agora, né? Se já está instalado, continuar testando o quê? Está instalado, vamos reiniciar agora. Clique aí em reiniciar agora. Agora ele pede que vocês removam o pendrive, tá bom? E depois pressiona Enter. Então, remove aí o pendrive. E aí? Removeu o pendrive, pressiona Enter. E agora ele vai inicializar o Linux Mint, porém pelo seu HD. Agora já não tem mais pendrive, agora já está instalado. Nesse momento é só pegar e usar aí o seu novo sistema operacional, tá bom? Beleza, galera? Sistema instalado. Vídeo-aula finalizada com sucesso. Leiam aqui as boas-vindas, as dicas dos primeiros passos, tá bom? Acompanhem tudo isso aqui que facilita bastante a vida de vocês. Está instalado já, agora é só correr para o abraço. Estou encerrando a videoaula aqui. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Não se esqueça, tectecbrasil.com.br. Clique em membro, torne-se membro, é grátis, tá bom? Estou aguardando vocês lá no site. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.